Mas ué, cadê o cachorrinho? Eu vou ligar pra saber onde ele está! Cachorrinho amigo, estou a te ligar! Atende meu amigo e venha aqui brincar! Uma festa? Nossa, eu adoro festas! Tenho que encontrar o meu amigo a tempo! Talvez ele esteja na cozinha! Mas ué, cadê o cachorrinho? Vou ligar pra saber onde ele está! Alô, cachorrinho! Preciso falar com você! Oi, sou eu! Desculpe não atender! Já, já estarei com você! Eu tô bem pertinho! Alô, cachorrinho? Eba! É você mesmo! Eu vou pra uma festa e você também pode ir! Ótimo! E tem mais uma coisinha! Vá para a sala, mas feche os olhos! Surpresa! Ai, cachorrinho, eu não posso acreditar! Você sabe que amo festas! Que surpresa legal! Bom dia, cachorrinho!